E aí? Aqui o Yeraki mais uma vez com The Witcher 3, trazendo mais um bug aí. Esse bug, ele dá mais 50% de dano pra qualquer espada, mas esse bug só é útil pra quem não se lembra de usar os óleos. Isso acontece muito comigo, então acaba sendo bem útil na verdade, você nunca mais vai precisar usar óleo nenhum e vai conseguir os mesmos bônus. Hoje eu vou explicar como. Primeiramente aí, esse vídeo aqui é uma dica do Filip Kochulinski, não sei se é pronúncia essa aí, cara, mas provavelmente tá errado, eu sempre erro isso, mas foi mal aí. Ele fez um vídeo no canal dele lá, sobre esse bug aqui e falou bastante comigo, não faz aí e tal, porque muita gente vai ver e tal, esse bug, vai ajudar bastante gente e tal. Então só pra esclarecer, sei que eu não tô aí copiando o conteúdo de alguém, tá, ele me autorizou e tal a fazer esse bug aqui. E bem, o que é a primeira coisa que vocês devem fazer? Eu aconselho primeiro vir aqui em Boclare, isso aqui é da expansão, tá, eu acho que esse bug funciona sem a expansão, na teoria ele deve funcionar desde o começo do jogo, mas eu não tenho como confirmar isso. Desde que o jogo saiu, só que eu nunca tinha visto e tal, falando dele. Então a primeira coisa que eu aconselho é vir aqui na perfumaria de Boclare, porque aqui você consegue comprar todos os manuscritos com fórmulas de craftar os óleos, né, e aí craftem todos eles no formato superior, assim você vai conseguir o máximo de bônus possíveis. Depois disso, você vai no seu inventário, com todos os óleos já craftados, já, né, e aí eu vou pegar aqui como, por exemplo, eu vou colocar o óleo de vampiro superior na minha Iron Dite, que é a espada que eu tô usando nesse momento. Você vem aqui nela, vocês veem que a primeira coisa que aparece ali é o dano, logo depois tem o encantamento, né, que é o rompimento, isso aqui é da outra expansão da Hearts of Stone, e embaixo tem ali a gotinha representando o óleo, né, mais 50% de poder de ataque contra vampiros. O que você vai fazer? Ali embaixo, no canto esquerdo, vocês veem ali que tem o botão triângulo, derrubar, derrubem ela, pega de novo. O que que acontece? Se você olhar na estatística dela agora, em vez de tá com um óleo ali, você vê que tem ali permanente, que tá em branco, ó, todas as características permanentes nas espadas são em branco, da mesma forma que tá ali agora, tão vendo? Então agora ela tem mais 50% de bônus permanente contra vampiros. O que que acontece se você colocar esse mesmo óleo ali, essa característica permanente some e volta a ser uma de óleo, mas você nunca mais vai usar um óleo nela, você vai usar agora de outro tipo. Você vai pôr o de insectoide aqui, por exemplo, vai lá nela, derruba, isso pode ser feito em qualquer espada, tá, só pra deixar claro. Você pega ela de novo, vem nas estatísticas e vai tá com mais 50%, tanto de vampiro contra insectoides, tanto de vampiros quanto os contra insectoides, né. E faça isso com todos os óleos, com todas as suas duas espadas que você estiver usando, né, a erondite e a de aço, por exemplo. A erondite não necessariamente você tem que tá usando ela, né. A sua espada de prata e a sua espada de aço, lembrando que alguns óleos são só pra de prata, outros são só pra de aço, né. Eu pessoalmente não vou usar porque eu não curto usar bugs, mas esse aqui é um bem interessante e é bem simples de fazer e ajuda bastante. Que, tecnicamente, se eu fosse usar algum bug, definitivamente seria esse aqui, porque eu nunca me lembro de ficar colocando os óleos antes de enfrentar um inimigo. Mas eu acho que também pra quem lembra, fica bem interessante essa experiência aí antes de começar uma caçada, né. Porra isso, caras, basicamente, pra quem é muito esquecido, lerdo ou não gosta de mexer com os óleos, no meu caso eu sou lerdo esquecido. Então fica esse bônus aí de 50% contra tudo. Por que contra tudo? Porque todos os inimigos têm fraqueza a algum determinado óleo, né. Então, quando você for enfrentar um vampiro, ele já vai tá levando mais 50% de dano. Quando você for enfrentar um insectoide também, vai enfrentar um afogador, que é um necrótico, né, vai levar também. Então, basicamente, era só isso mesmo nesse vídeo. Valeu pela dica aí de novo pro Philip. Então, valeu, falou e até a próxima. Tchau.